No final da tarde de 3 de julho, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, recebeu no Palácio Presidencial oito líderes religiosos do país, dentre os quais estavam o Bispo Alberto II, líder e presbítero-geral da Igreja do Reino de Deus em Angola, o Reverendo Valdemir Agostinho, do Conselho de Igrejas Cristais em Angola e o Reverendo Antunes Fernando Uambo, da Igreja de Comunhão Cristã de Angola, entre outros destacados representantes. O encontro teve como principal objetivo discutir uma variedade de questões sociais que atualmente afetam Angola. A reunião foi uma oportunidade para o Presidente João Lourenço e os líderes religiosos trocarem pontos de vista sobre como a sociedade civil e as instituições religiosas podem colaborar com o governo para enfrentar desafios comuns e promover o bem-estar de todos os cidadãos. Dizer que as entidades eclesiásticas manifestaram o seu sentimento de gratidão pelo reconhecimento das sete igrejas novas no país durante a vigência da presidência, de excelência-general João Manuel Gonçalves Lourenço, como Presidente da República. Conseguimos ter sete novas igrejas oficiais em Angola. Também apresentamos a nossa gratidão em como os órgãos de defesa e segurança têm estado a apoiar a Igreja Angolana nas suas dificuldades e, em especial, o Ministério da Cultura. Durante o encontro, o reverendo Antunes Guambo expressou sua gratidão ao governo angolano pelo reconhecimento da Igreja do Reino de Deus em Angola e pelo encerramento do conflito envolvendo a antiga Igreja Universal. Segundo ele, esse passo foi crucial para restaurar a legalidade que estava em questão por mais de quatro anos em relação à irda. Também manifestamos o nosso sentimento de gratidão pelo facto de o governo angolano ter reconhecido a Igreja do Reino de Deus em Angola e terminado com o conflito da antiga Igreja Universal e temos uma nova liderança na pessoa do Bispo Alberto II. Agradecemos esse gesto porque acabou o conflito e tudo o que existe em assuntos internos e cabe aos órgãos de defesa e segurança continuar a dar cobro. Pensamos nós que estamos de parabéns e viemos aqui manifestar o nosso sentimento de gratidão. Ao término da audiência, ficou evidente que o encontro não apenas fortaleceu os laços entre o governo e as comunidades religiosas, mas também reafirmou o compromisso mútuo de trabalhar juntos para enfrentar desafios e construir um futuro mais justo e próspero para todos os angolanos.